Cheguei na salinha aqui, eu fiz uma viagem no tempo ali, cara. E você, nessa época, você já tinha esse sonho? Era hobby? Ou não era nada ainda? Você nem pensava? Eu gostava do cavaquinho, minha avó tocava cavaquinho. Meus tios arranhavam ali o cavaquinho, o violão, essas coisas. Nada profissional, né? Então tinha bailinho de garagem que meu primo fazia com black music, né? Samba rock, que antigamente era Jorge Ben, não era Jorge Ben e Jorge, né? É Jorge Ben. E aí, cresci ouvindo isso, minha avó tocava um pouco de cavaquinho, minha avó tocava um pouco de sanfona. E aí, quando eu ganhei um cavaquinho da minha mãe, né? E aí, não parei mais. Você tinha quantos anos? Ah, já tinha uns 15, 14, por aí. E você aprendeu sozinho a tocar? Autodidata. Meu tio me ensinou a afinar o cavaquinho, né? E as revistas eram muito caras, né? E tinham poucas. Então não tinha método pro aprendiz do cavaquinho. Não tinha um cifra-club pra... Não. Ixi, nossa. É agora o cifra-club. Então eu saía pra ficar vendo os caras tocarem na noite. Lá saía com minha prima Mara, né? O pai dela tocava muito pandeiro e tal, não sei o quê. Então ela conhecia alguns amigos do pai. Não, tem um cara que é amigo do meu pai que ele toca cavaquinho. Ele toca num lugar ali. Chegava lá, o cara, não, vou te dar aula de cavaquinho. Ninguém me dava aula de cavaquinho. Porque eu chegava na casa dos caras nove da manhã, né? Oito da manhã, pra poder dar tempo de fazer as outras coisas no dia, pra treinar e tal. E os caras estavam dormindo, né? Que tocaram à noite. Então eu não conseguia fazer aula de cavaquinho com ninguém. Acabei aprendendo sozinho. E eu ficava olhando a mão dos caras tocando. Pegava um guardanapo, pegava uma caneta e fazia a corda. Um, dois, três, quatro. Dedo um, dois, três, as casinhas e tal. E o cara fazia... Ah, não tava. Rapidão, né? Porque troca muito rápido. Não tava, não sei o quê. O que era. Mas eu já fazia muitos solos, assim, de cavaquinho, acompanhando em casa. Que legal. Os discos do Jacó do Bandolim, do Valdir Azevedo e tal. E aí fui me interessando mais e mais pelo cavaquinho e acabou acontecendo toda a história que a galera conhece aí. Como compositor, como músico e tal. E até então era uma farra de família que você se aproximou do instrumento, porque você já tinha isso dentro de casa. Já. Mas aí, como é que foi disso pra... Caralho, sucesso, paradas, todo mundo ouvindo, cantando, shows, viagens e etc. Tá. Catinguele. Como é que foi essa explosão, assim? Isso é inexplicável. Não, é muito trabalho, assim. Muito trabalho e... Ninguém pensava em ser famoso. Não tinha, assim... Os sambistas, eles eram reconhecidos, mas não com fama, assim, pra cantarem pra mil pessoas, pra duas mil pessoas. Você já cantava na noite? Já tocava na noite? Não, mas eu tinha um vizinho que tocava pandeiro, né, cara? E tocar cavaquinho era coisa muito, muito valiosa, assim. Quase ninguém tocava o cavaquinho, né? É como o pessoal fala, mosca branca, né? Uhum. E aí, meu vizinho tocava lá na noite. E eu sabia que ele tocava na noite, né? E a filha dele, a Ritinha, cara. Nossa, ela queria ser cantora. E ela cantava... Ah, mas cantava alto, hein, gente? Acordava com a Ritinha cantando todo dia. Ah, cantava a Ritinha. Mas cantava bem? Cantava bem, mas pô... Você já tá em vantagem de muita gente aí que tá sentindo a gente agora, viu? Cantava bem. Eu tinha uma vizinha, quando eu era criança, que ela cantava a Sandy Júnior. Enfim, obviamente não como a Sandy, obviamente... Não, não. Mas eu e a minha irmã, a gente tira sarro porque ela cantava e ela... A performance, vinha junto. É, obviamente não era como a Sandy, né? Ela cantava... Mas fazia a performance. Só que ela falava, só vocês. Eu falava, o que ela fez pra que eu suba no muro pra responder, filha da puta? Eu não vou, que só vocês quem, animal? Tu tá sozinha em casa. Eu cantava junto. Eu ia lá cantar. Eu lembrei agora daquele meme, né, cara? Daquela música de Salvador. Como é que era? Que o pessoal grita embaixo do prédio assim. Como é que era aquele meme? Ah... E faraó, mara, 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 maravilha, e... Egito, 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 Egito. Isso, tinha que fazer isso aí, pô. Tinha que fazer. Tinha que fazer isso aí. Faraó, ó, ó, ó. Não, você cantava. Quando ela falava só vocês, você cantava. A gente dava uma força pra vizinha, né, coitada? Que nem os cacos dele, da música que a gente cantou agora. É isso. Os cacos tudo, né? Aí o vizinho tocava o pandeiro, pai da Ritinha. E eu tô desenvolvendo um cavaquinho na minha casa, mas não tô nem sabendo. Que eu tô desenvolvendo e alguém tá vendo. Tô ali, fechado, no meu mundo. Igual no vídeo... Fliperama. Fliperama. Tava no meu mundo ali, cara. E o cara berrando lá. Aí um dia, ele não aguentou, ele foi lá e falou... Dona Catarina, você não quer deixar o seu filho aí não tocar comigo lá no sandália de prata, na Lapa, né, cara? Aí minha mãe falou, olha só, ele tá te chamando. Onde já se viu? Aí eu falei, é mesmo, né? Mas na minha cabeça, eu falei, eu vou nesse negócio. Nossa, que absurdo. Me passa onde é. Nossa, que absurdo, quero. É, né, mãe? É, que é isso. Minha mãe queria que eu me formasse mesmo, fizesse outra coisa, né, cara? Eu queria fazer educação física e tal. Eu falei, não, deixa quieto que eu não vou nem... Aí cheguei nele e falei, quanto que é que paga lá no chiquinho? Quanto que é que paga, né? Paga tanto. Falei, mas eu não sei tocar muita coisa não, cara. Não, mas do jeito que você toca aí, ó. Tá ótimo. Toca aí que eu vou cantar a música em cima desse negócio. Aí ele cantava, aí ele vinha com a outra e falava, já tá alguma coisa errada aqui. Eu não sabia o que que era, né, velho? E eu sou autodidata. Ele, não, dá um jeito de... Então tira essas músicas aqui. Pra pegar disco emprestado, com amigo, essas coisas. Era o vinil, né? Aham. O vinil era caro pra caramba. Fita cassete. Pô, tinha um curso de inglês que era numa... Vinha fita pra caramba, assim. E minha mãe tinha ganho da casa que ela trabalhava, da mulher que ela trabalhava. A mulher deu, o filho fez o curso de inglês. Na mulher que eu estava de mim, deu o curso de inglês e tal. E aí eu peguei as fitas, cara. E tampava assim, né? Essa molecada... Ah, sei. Que era o quadradinho do rec, né? Que você tampava na fita, assim, ó. Pra gravar. Aí eu vou pôr no Moisés da Rocha, no band não sei o que lá, com a... Tinha uns programas de rádio, né? Com muito samba e pagode e tal. Eu botava ali e ficava tirando as músicas ali do meu jeito. E saia na noite pra poder ver os caras tocando, pra ver a posição da mão, pra pegar a cifra. Solo eu fazia bastante solo. E aí deu certo, graças a Deus. Aí você foi fazer esse show? Pode atender? Pode. Pode, fica com a parada. Pera, esse aqui é meu parceiro, mano. Atende? Dá um aviso aqui. Tá tudo em casa. Ô, homem. Ô, homem. Ô, homem. Tô em outro planeta. Eu tô em Vênus. Ô, homem. Ô, Antônio Carlos. Você tá? Eu vim gravar o podcast com a Iaz e a Cris aqui no Vênus Podcast. Tá ao vivo aí no YouTube. Direto no canal. Você tá fazendo o quê? E o gramado? Toma no vinho. Ô, chegou 300 cervejas na minha casa agora. Tá louco. A torcida vibra, ó. Ô, Vinho. Eu tenho que tomar logo porque eu vou tomar vacina. Aí já tô me segurando pra todo lado. Não, eu vou tirar você do bangu 1. Tô chegando, tô chegando. Deixa comigo. Não fala pra cida, não. Eu tô chegando aí. É, nós tamo abrindo um vinho português aqui. Opa! Aí eu falei, o homem terminou a live e sumiu. Foi sequestrado. Ô, Antônio Carlos. Esse aqui, ó. Nós tamo ao vivo aqui, hein? Esse aqui, cara. Meu vizinho aí, ele... Pô. Meu parceiro aí tava lá em casa um dia. Eu não sou ruim de celular, cê sabe, né? Aí o Emicida chegou lá em casa, né, meu? Aí ele, o Magno... Pô, Salgado, tem açúcar aí que a gente mora na serra, né? E aí acabou o açúcar e ia fazer o arroz doce, né, velho? Aí tinha um produtor ferrado lá na casa dele, né, mas a gente caiu na resenha e ficamos lá. Aí no outro dia, o sobrinho desse homem aqui falou, ô tio... Tá bom, ô, um beijo, eu tô chegando aí. Tchau, Antônio Carlos, falou, beijo. Falou, Antônio Carlos, um beijo. Um beijo. Cara, esse homem aqui, ele é muito da hora. Aí, né, cara? Seu vizinho. Meu vizinho. Tiozão, gente boa. Aí ele... O sobrinho dele, ô tio, pô, você vai na casa do Salgado, você joga a futmesa com ele, vai pra internet esse negócio, você tava do lado do... Ele, Salgado, quem que é homicida, velho? Quem é homicida, velho? Meu sobrinho falou, você tá do lado do homicida, velho. Todo mundo assim, ó. O que que é isso? Falei, não, é o homicida, aquele rapaz tava sentado do seu lado ali, né, mas, pô, tem uns dois anos já, isso aí, né, velho? O que que é homicida? Ali, ah, entendi, cara. Eu vou procurar saber quem que é o homicida. Tô aqui com o homicida em casa, o quê? Meu vizinho tá no Carlos, gente boa, cara. Beijo pra vocês aí. Mas você deve receber, João Antônio Carlos, você deve receber, então, várias visitas espetaculares, né? Não, é que assim, o homicida foi morar na serra, tá ligado? Aí os moleques dos pretos também são meus parceiros. Aí eles foram fazer um arroz doce, né, a Margarete, esposa do Magno, e acabou o açúcar. E na serra, quando acaba alguma coisa assim, cara, aí tipo, você tem que já levar tudo, entendeu? Porque senão você tem que descer pra comprar ou ir pra mãe de porra. Sou ZN, ZN na veia. Aí eu falei, ah, pega um açúcar aí, né? Aí ficamos na resenha lá, cara, daqui a pouco as mulheres dos caras ligando, dando bronca. Meu, vocês foram pra lá. Foi buscar o açúcar, tem três anos. Não dá, mas voltou. Alô, me sim. Foi plantar a cana, ô, cara.